Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois, na sua frente, a toda cidade e lugar onde Ele próprio deveria ir. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao dono da colheita que mande mais trabalhadores para a colheita, vão, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsas, nem sacolas, nem sandálias e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro, a paz esteja nesta casa. Se aí morar alguém da paz, a paz de vocês repousará sobre eles. Se não, voltará a vocês. Permaneçam nessa casa, comam e bebam do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem passando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que eles te servirem, curem os doentes que nela houver e digam ao povo, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas e digam, até a poeira desta cidade, que se grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Apesar disso, saibam, o reino de Deus está próximo. Em verdade, eu declaro a vocês, no dia do julgamento, Deus será mais tolerante com o Sodoma do que com tal cidade. E os setenta e dois voltaram muito contentes, dizendo... Senhor, até os demônios nos obedeceram em teu nome. Mestre, nós curamos um paralítico, mestre. Nós curamos doentes. Nós curamos um leproso. Um não, dois! Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Vejam, eu dei a vocês o poder de pisar sobre cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada pode fazer mal a vocês. Mas não fiquem alegres, porque os demônios obedecem vocês. Primeiro, fiquem alegres, porque o nome de vocês está escrito no céu. E aí E aí